Cheguei hein, isso é Bamba Arrochadão, o novo fenômeno da Bahia do Brasil Arrochadão, não confunda não Vem com a gente Eu agora tô é popular, ou quando vou pra farra é de buco ou de bar As mulheres não se dão, ficam com água na boca Gerinho de água de coco, todas elas ficam bocas Com paquete, cem no bolso, digo o jeito é cinquentão Os garçons da minha cidade já me chamam de patrão Toda banda de sucesso, o cantor já me conhece Lá do palco ele me avista e grita logo, esse é o chefe É o patrão, é o patrão É o patrão, é o patrão, é o patrão Eu vou mandar um malô pro meu patrão Tá cheio de mulher, o homem é o barão O cara é estourado, tá montado no ouro Cole do lado dele se quiser ficar famoso É o patrão, é o patrão É o patrão, é o patrão É o patrão, é o patrão Joga pra cima e vem Alô Silvano Salles, vem cantar com a gente Silvano Salles, o cantor apaixonado Eu, agora, tô é popular Quando vou pra parra é Redbook com oito e pá As mulheres não se dão, ficam com água na boca Gelinho de água de coco, todas elas ficam loucas Os plaquetes sem no bolso, digo o jeito é cinquentão Os garçons da minha cidade já me chamam de patrão Toda banda de sucesso, o cantor já me conhece Lá do palco ele me avista e grita logo Esse é o chefe É o patrão É o patrão É o patrão É o patrão E o patrão tá bonito, bebê Eu vou mandar um malô pro meu patrão Tá cheio de mulher, Silvano é o barão O cara é estourado, tá montado no ouro Colito o ladrão dele Canta, Silvano, canta, Silvano É o patrão É o patrão É o patrão É o patrão Valeu, Silvano Salles O cantor apaixonado Alô, a rocha não Silvano Salles O cantor apaixonado Em um ao É o patrão E o patrão É o patrão É o patrão T É o patrão Eu estou